Atenção, tire esse sorriso do rosto, você está entrando na PSN Soul Stop O lugar onde a verdade prevalece O lugar onde o seu ídolo poderá ser desmascarado Pois a mentira já tomou conta de todo mundo E é o nosso papel mostrar a verdade Então, se você não está de acordo com isso Por favor, feche o vídeo E vá pra puta que o pariu PSN Soul Stop PSN Soul Stop Fala galera, beleza? Mito Gouken aqui, então é o seguinte Estamos aqui numa notícia, né? Xbox Scorpion não depende apenas dos Teraflops Para definir potência de chefes do Xbox Aqui dentro dessa notícia, tá? Tá bem camufladinho aqui Onde o Phil Spencer dá um checkmate aí, tá? E mostra que o Xbox Scorpion é sim Uma nova geração Como a gente já havia dito há muito tempo atrás aí Podem voltar os vídeos, tá? Provavelmente vocês vão ver na retrospectiva do canal aí Que vai acontecer aí Daqui pra frente Então aqui, ó O site ainda perguntou Se poderemos considerar o Xbox Scorpion Uma atualização do Xbox atual Ou se já podemos ver como um console de nova geração Expense e deixou algo no ar Ó, vou selecionar pra vocês aqui, tá? Olha só Leiam bem isso aqui, ó Considere o novo console apenas como parte da família Tá? Então aí, tá? A Microsoft já enganou 20 milhão Tá? De pessoa Aí o Tiff vai lá e faz um vídeo Sony engana 40 milhões Tá? Mas ela enganou o quê? Ela enganou no quê? Ela não disse que o Play 4 Pro rodaria 4K 60 FPS nativo Tá? Não falou que não vai ter jogo exclusivo Ele é uma atualização pro console Ainda é o PS4, tá? É só o PS4, tipo assim, 2.0 ali, né? É o dobro, um pouquinho a mais de potência Mas que já é consideravelmente boa Pra rodar alguns games em 4K nativo que tem Tá? Mas não a 60 FPS, enfim Tá? Quem enganou 20 milhão foi a Microsoft Pra que tanto poder pra continuar na mesma geração? É ridículo Tá na cara, tá aí, ó Pra que fazer um console tão bom? O nosso console será Vai humilhar o da Sony Eu nem lembro como foi uma notícia lá Que vai passar vergonha Os outros gráficos Então, tá, mas pra que tudo isso? Pra melhorar a geração atual? Pra quê? Pra que o investimento desse num console totalmente novo? Estão sempre perdendo em toda geração Em venda, em exclusivo, em quantidade E agora vem esse papo aí De fazer esse hype gigantesco Em cima do Xbox Além das propagandas que estão fazendo, né? Pra que dizer a live que nunca cai Sem contar aquelas propagandinhas, né? Dizendo aí que o Xbox O One S Aí é o único console a 4K Verdadeiro na geração Sendo que o console nem roda a 4K em game É filme, série, esse tipo de coisa Aí agora vem dizer que o Xbox Live É uma plataforma sem falhas Isso comercial Provocando a Sony E vê se isso aí é postura de uma empresa De bosta que nem essa Então aí, ó Pô, aqui não tem mais, ó Não tem mais papo, tá? Viu o Carpenedinho aí O engenheiro do YouTube Por que que tu não vem dizer aqui então, ó? O que que houve aqui? Faz videozinho aí, senhor Duff Não matou a plataforma lá, o jogo? Então o que que houve aqui? Não vai matar? Então matou Matou o vítimo da pessoa Estão criando um público novo Pra quê? Então os trouxas aí Que no Xbox One Vocês podem enfiar no cu Como vocês já fazem mesmo É tudo um bando de bichas Né? Então tá aí, ó Tá? Microsoft engana 20 fucking milhões de pessoas Na porra de 2016 No one has to know Oh, oh Let's make a porno You can taste me I eat you up Like the genre Don't be shy That's a no-no